O Janelas está no ar. Meus parabéns para ti. Nesta semana, o Janelas vai falar sobre hipnose. Ainda tem uma mestra na arte da tatuagem, capoeira, o livro do Adrian Viana, o web documentário Amareta para a Juventude, papo de janela com um cara cheio de estilo e o top 3 é sobre sustentabilidade. Bora? Olá, estamos no ar e hoje estamos aqui nesse prédio lindo e cheio de história, que é o Arquivo Público do Estado. Ao longo do nosso programa, nós vamos conhecer alguns cantinhos desse espaço que é aberto à visitação e fica no bairro da Campina. E a gente começa falando sobre hipnose. Tu acreditas nessa técnica? Vamos saber mais sobre ela na matéria da Rayana Serrão. Você está com sono, com muito sono. E quando eu estalar os dedos... Calma, será que a hipnose funciona realmente assim? Apesar do uso da hipnose ser comum em shows de TV e filmes místicos, ela é uma ferramenta de diagnóstico e tratamento médico reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde a década de 90. Eu comecei em 2016, final de 2016, mais ou menos. E foi algo muito aleatório assim na minha vida. Não foi algo que eu estava procurando, foi um casal de amigos que foi em casa, mostrou um vídeo e eu simplesmente não acreditei naquele vídeo. Eu falei, ah não, isso deve ser combinado. Os dois estão conversando ali, eles combinaram antes só para fazer esse vídeo. E quando ela me disse que era uma técnica reconhecida, eu falei, bom, isso é uma técnica que qualquer pessoa pode aprender. E foi que eu fui atrás de informações. A hipnose é um processo que se dá de forma subjetiva para o sujeito. Ou seja, cada experiência vai ser uma experiência diferenciada. Vai ser uma experiência diferente para cada pessoa que participa do processo. Tem pessoas que vão descrever a hipnose como se fosse um estado de transe, um estado alterado de consciência. E tem pessoas que vão descrever a hipnose como se fosse um simples relaxamento. Ah, eu senti meu corpo muito leve, eu senti meu corpo muito pesado. Então é algo bem subjetivo mesmo. Ela é uma ferramenta que pode ser utilizada para facilitar alguns processos, até mesmo na própria psicologia cognitiva. Então tu tens como ter resultados mais rápidos, porque tu está acessando o inconsciente do sujeito. Através das mesmas perguntas que são utilizadas de maneira consciente, tu tens como fazer essas mesmas perguntas de maneira inconsciente. E o sujeito pode trazer à tona essas informações e até mesmo potencializar esse resultado. As técnicas usadas em shows e na área médica são semelhantes, mas em tratamentos ela é direcionada e envolve sugestões mais profundas e diretas. A hipnose, sim, ela pode ser utilizada em um leque variado de problemas, de disfunções. Lembrando que é muito importante isso, ela é apenas uma ferramenta, ela não é o final, ela não é o estado final da coisa. Ela é uma ferramenta que vai auxiliar no processo terapêutico. Então o profissional que você vai estar procurando, tem que ser um profissional qualificado, quando eu faço os atendimentos com a terapia com hipnose, aparecem vários tipos de clientes com várias demandas, seja fim de relacionamento, depressão, síndrome do pânico, fobia. Se esse problema tem um componente psíquico, que é o que a gente fala psicossomático, como a mente influencia no seu corpo, que o seu corpo vai sentir, aí a terapia com hipnose pode, sim, ser uma opção para quem busca uma ajuda de resolver esses problemas. Está chegando o nosso quadro Mestres e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a arte da tatuagem. Atualmente eu trabalho como tatuadora desde 2018. Em 2017 eu fiz minha primeira tatuagem. Nessa época eu já ilustrava, ilustrava para trabalhos de design mesmo. E eu achei o processo muito massa, tipo, de tu deixar a tua marca na pele de alguém, assim. Depois que eu comprei todo o material, aí eu fiz a minha primeira tatuagem em mim mesma, ficou muito ruim. E aí eu pensei que não era para mim, assim. Depois os meus amigos começaram a me incentivar, tipo, ah, tatua em mim, tuas artes são tão massas. E aí eu fui fazendo algumas, assim, e fui gostando do resultado. Eu fui descobrindo, assim, sabe, que era uma coisa que eu gostava realmente de fazer. Eu, assim, eu gosto muito de ilustrar e criar coisas, produtos e a tatuagem foi um... Uma porta nova, assim, que se abriu, sabe? A minha inspiração vem, assim, de casa, entendeu? Começou, assim, de desenhar as plantas que tinham lá e tal. E aí eu achava que talvez ninguém quisesse tatuar o que eu ilustrava, entendeu? Não só das plantas, mas, tipo, eu crio uns seres místicos e só tem na minha cabeça. E aí eu pensava, assim, será que alguém vai se identificar com isso? E acaba que muita gente se identifica e quer marcar aquilo na pele. Uma arte autoral e diferente, assim. Tem muito de, tipo, eu sair para viajar e quando eu voltar eu ilustrar coisas que eu vi no caminho também. Tem umas plantas diferentes, essas casas ribeirinhas. É muito disso, das minhas vivências mesmo. Aí no ano passado eu abri um estúdio em Castanhal com uma amiga. É o primeiro estúdio que só tem mulheres tatuadoras em Castanhal. Foi aí que a gente está levando realmente a sério o trabalho, assim, e vivendo disso mesmo, da tatuagem e de quem acredita no nosso trabalho. No começo foi complicado, porque, tipo, pedi ajuda para pessoas que eu conhecia da área, mas não tinha muito contato, assim. E ia acabar tendo uma barreira, entendeu? Da pessoa não querer te ensinar ou te passar alguma coisa que ela sabe por conta de machismo mesmo. E aí, na época que eu comecei a tatuar, essa minha amiga, que hoje é minha sócia, e ela foi uma grande inspiração, assim, para mim, porque ela começou a tatuar um pouquinho antes de mim e aí a gente trocava algumas ideias, assim. Ela me incentivou muito. Meu público é majoritariamente feminino. Às vezes aparece algum homem, assim, que se identifica com o meu traço, que quer um trabalho mais com essa estética, assim, que eu tenho, mas a maioria são mulheres. Assim, mulheres que querem marcar uma fase, que estão se descobrindo de alguma forma. A tatuagem para elas é um ritual, assim. E muitas mulheres, tipo, estão saindo de relacionamentos abusivos ou estão se descobrindo como pessoas, assim, mesmo, sabe? E aí a gente cria uma arte juntas. Ou então vem e já vê alguma arte minha aí e vem tatuar. Meu nome é Ana Mauê, eu sou tatuadora. E, para mim, a tatuagem é um rito, uma forma de marcar uma fase, um tempo. E eu sou muito grata a todo mundo que acompanha o meu trabalho e confia em mim para marcar a sua pele. Legal, né? Se você também quer ver a sua pauta aqui no nosso programa, manda e-mail para janelasdalgente.com.br ou então WhatsApp para 919-8883-5125. Faz que nem o Adrian, que mandou a mensagem para a gente e está encerrando o nosso bloco. Olá, eu me chamo Idria Gabriel e eu estou aqui para falar um pouco de mim e do meu livro. Eu tenho 21 anos e eu escrevo desde os 14. Eu sempre publiquei na internet e pela primeira vez eu estou tendo a oportunidade de publicar algo físico. E é esse livro aqui. Cidade Velha e Outro Mundo e está sendo muito importante para mim escrever um livro sobre a nossa mitologia que fale também de problemas reais porque a minha personagem é uma garota trans que podia existir em qualquer lugar do mundo mas é uma personagem que está inserida na nossa sociedade, na nossa realidade paraense, né? Que o livro é todo inspirado no bairro que eu cresci, que foi a Cidade Velha. Então, escrever uma história com uma personagem que eu consiga me ver e que eu acredito que o meu livro também traga além de toda a parte da mitologia, dos vampiros, também é um livro que fala da nossa realidade, dos problemas reais. Então, eu gostaria muito que vocês vissem. No próximo bloco tem o web documentário, Papo de Janela, Capoeira e Top 3. Janela está de volta. E começamos esse bloco conhecendo o web documentário Amareta para a Juventude? Nós estamos aqui para demarcar, para denunciar, para comunicar. A gente quer ocupar tudo, principalmente as redes. Eu sou Carla Giovana Braga, coordenadora de Ciência, Tecnologia e Inovação na Cooperação da Juventude e Amazônia da Paro Desenvolvimento Sustentável. Represento o Norte do Brasil no Internet Governance Fórum. O Estado do Pará no Fórum da Internet no Brasil. Também sou fotógrafa, poeta, diretora e roteirista do web documentário Amareta para a Juventude. Eu sou o Theo Guajajara, sou estudante de Direito da Universidade Federal do Pará, sou do povo Guajajara, Tânia Terrara, também sou diretor do DCE da UFPA e também sou diretor da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Primeiro, queria aqui saudar esse espaço tão importante onde a gente está conseguindo dar essa visibilidade para o web doc Amareta para a Juventude, que eu tive a honra de participar para estar debatendo o processo de exclusão digital na Amazônia e até mesmo o processo de inclusão digital. A gente sabe muito bem de que esses povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, são praticamente, sempre foram excluídos desse debate e hoje nós sabemos o quão importante a gente está debatendo e ocupando esses lugares onde a gente também sempre foi deixado de lado. é onde a gente traz uma denúncia sobre essa perspectiva da exclusão digital no qual diversas Amazônias estão inseridos. Em meio a uma pandemia onde a principal medida de combate e prevenção ao coronavírus é o distanciamento social, você tem que mais de 4 milhões e meios de Amazônias em 2019 não tinham acesso à internet. Então é inevitavelmente que esses povos da Amazônia estão muito mais vulneráveis, porque não têm acesso à educação, não podem continuar os seus estudos de forma online, porque não têm acesso à forma de exercer o seu trabalho com dignidade ou de continuar trabalhando, porque a gente sabe que durante a pandemia os trabalhos ficaram predominantemente remotos, também não têm acesso ao uso de governo eletrônico e, enfim, outras diversas perspectivas que ao longo do documentário são narradas, como, por exemplo, a dificuldade de diversos povos de denunciar as mazelas que aconteciam nos seus territórios porque não tinham acesso à internet. O WebDoc consegue sistematizar debates importantes sobre o olhar especial na própria educação ambiental, no processo de desenvolvimento tecnológico para nossas regiões. A gente sabe hoje que o processo de conscientização é muito importante e que, por muitas das vezes, a gente consegue utilizar ferramentas como essas apresentadas no WebDoc para superar tudo isso. O WebDoc conseguiu também trazer para a minha vida uma participação muito especial quando se refere a dar visibilidade a esse tema, de quando é escutado realmente por esses povos tradicionais que sempre estiveram excluídos do processo e que agora tem a possibilidade de falar a sua realidade. Então, a gente percebe que todo esse cenário de explosão digital acaba acentuando as vulnerabilidades do território amazônico que já eram existentes, mas que se tornaram muito mais explícitas durante a Covid-19. E, em meio a isso tudo, em meio a essa narrativa poética científica do WebDocumentário, ele é intercalado com o relato de três jovens lideranças representantes dos povos indígenas, quilombolas e da zona rural da Amazônia. Então, a gente faz também um chamado para a ação em cima desse anseio que nós vivemos. Porque não é mais aceitável a gente ter diversos amazônidas sem ter oportunidade de trabalho, de educação, oportunidade de falar por si mesmo, de fazer as denúncias do que ocorre nos seus territórios, porque não tem acesso à internet. Um debate como esse, onde a gente consiga ampliar as nossas vozes e onde a gente consiga ser o nosso próprio megafone da nossa luta e da nossa resistência, a gente consegue fazer um debate muito mais amplo. Então, o WebDocumentário faz essa denúncia, esse chamado para ação, para que a gente possa cocriar novas perspectivas de desenvolvimento para os territórios amazônicos que sejam muito mais condizentes com os nossos anseios. É isso, obrigada. Fique ligado, vamos compartilhar, vamos assistir e vamos dar voz a essas grandes lendas de lutas, de histórias, de reconhecimento para dentro da Amazônia. E o nosso Papo de Janela recebe um cara cheio de estilo e criatividade. Conta aí, Raul! Fala, galera do Janelas! Mais um Papo de Janela por aqui e hoje eu vou conversar com o multiartista, o Elton Romário, também conhecido como Bicha do Mato, que está aqui com a gente hoje nesse bate-papo. E aí, cara? Tudo bem? Que honra e prazer, a gente está desenrolando essa entrevista há muito tempo e que bom que a gente conseguiu fazer agora. Valeu, valeu pelo convite, valeu Janelas. Boa tarde, boa noite, bom dia, gente. Estamos aí e é por aqui. A gente estava conversando antes da entrevista que eu estava falando que quando eu fui pesquisar mais sobre a sua pessoa, além das coisas que eu já sabia que tu fazia, tu faz muitas coisas além, né? Então, cara, como é ser um multiartista numa cidade como Belém que pode-se falar que trata muito mal vocês artistas, né? É isso aí. Mano, eu acho que quase toda pessoa que se considera artista ou que tem um trabalho de artista e não é considerada e mora na periferia, ela por si só é cheia de tentáculos, porosidade mesmo, né? Vários becos que ela vai se expressando. E eu sou mais uma pessoa dessa que por uma ocasião da vida mesmo não tem como ser só uma figura e sim uma figura que ela tem diversas camadas e diversas possibilidades. E aí a gente vai fazendo isso remando contra a maré, esse instrumento da arte, pra mostrar essa diversidade que o ser periférico, o ser amazônico por si só, ele já é um ramal cheio de outros caminhos, né? Então, o meu trabalho que vai pra moda, pra literatura, pras artes visuais e pra costura e etc. Tu és artista visual de formação, né? O que já é uma grande conquista também, né? Então, eu acho que esse grito mais alto que a galera da periferia tá dando, tá conseguindo dar, que num momento passado teve mais acesso às universidades, isso pode ter sido uma causa pra que hoje vários artistas da periferia estejam em evidência. Eu lembro que quando eu fui construindo o TCC, eu fui falar de vários artistas e aí eu percebi que, eu fui falar do trabalho de um cara da gente fica e eu percebi que o trabalho dele eu já desenvolvia, minha família já desenvolvia um diálogo com aquilo ali. Então, eu sinto que a gente já desenvolve uma porrada de coisas e quando chega nesses espaços a gente organiza, instrumentaliza e às vezes é cooptado e é levado a uma forma, uma formatação ali assim, sabe? Mas a gente tá criando espaços e fugas que são justamente esses movimentos que estão criando uma nova cara, um novo cenário pra as artes paraenses. Pode crer. Cara, e assim, entre, eu queria que citasse aí as várias facetas que tu fazes aí além de performance, estilista, o que mais que a bicha do mato, o que mais que o Romário, o Elitor Romário faz? Cara, eu sou uma pessoa que escuto muito e aí, então, escutar, então, o texto, pra mim, é uma coisa que, por mais que não apareça em alguns trabalhos da forma seu na moda, ele tá sempre muito presente na construção dos meus trabalhos, assim, sabe? Passa por contar a história, seja no âmbito de ficcionalizar ou criar uma ficção que derrube essa ficção do real que oprime e tudo mais, né? É um documentário que eu homenagei esse grupo de cultura popular LGBTQI, né? E aí, enfim, e nesse documentário eu tô experimentando ser estilista, ser diretor de arte, ser também roteirista, pensar o que é, ajudar no processo colaborativo de construir um audiovisual na Amazônia, e aí, Bicha do Mato já foi, quando eu fiz uma releitura de uma obra do cabano, do Alfredo Nofin, que ele pinta o cabano, eu disse, não, mas a cabanagem, ela não é só feita por seres masculinos, a cabanagem agora, ela também é feita por bichas, por pessoas negras, eles o BTs e tudo mais, e não só essa figura masculina que a gente tá vendo nesse retrato. Aí eu criei o personagem cabano nessa fotografia, e ele virou minha identidade, a Bicha do Mato também, acho que a Bicha do Mato é até mais famosa do que eu mesmo, assim, sabe? Cara, prazerzão bater esse papo contigo, pode dar as tuas redes sociais pra quem quiser acompanhar mais o teu trabalho, qualquer, faz teu nome. Pronto, procurar no Instagram w.romario, Bicha do Mato. E do estilo, a gente vai pra capoeira, manda aí, Andresa. Olá, pessoal do Janelas da Gente, eu sou Andresa Barroso, professora de Educação Física, técnica e bailarina em testes criadora em dança, e pesquisadora em artes pela UFPA, conhecida na capoeira como Andresa Mildinha. Sou instrutora da Associação de Capoeira e a menina é bom de corací, estou aqui pra falar um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo. Eu passei a ser oficineira de capoeira na Escola Madalena Rádio pelo projeto Capoeira nas Escolas. coordenado pelo Departamento de Educação Física da SEMEC, foi dessa escola na qual eu fui aluna e atuei com a Educação Física que surgiram os primeiros alunos que queriam fazer parte da associação e compor o meu trabalho com o Folo Projeto. Então, ainda com o espaço próprio e limitado, passei a receber crianças e adolescentes moradores da comunidade de diferentes idades e realidades, trabalhando educativamente com a formação com, pelo e para a capoeira, como o ensino-aprendizagem do canto, interpretação das cantigas, toques de instrumentos, histórias, movimentações, jogos e brincadeiras, o Cine e a Poeira, sempre com muito diálogo, pontuando a consciência ambiental e o respeito ao próximo e mobilizando as apresentações artístico-culturais e participações afins contribuídas para a cidadania. E hoje, o espaço próprio onde funciona os treinos com meus alunos, ensaios, minhas pesquisas de movimento, reuniões de trabalho com as parcerias, especialmente da dança e da capoeira, está sendo ampliada e será inaugurada em 2022. E quem quiser saber um pouco mais como funciona, pode entrar em contato pelo Instagram, milde.cap, milde com demudo de Mildinha, pelo Facebook Andresa Barroso e aproveite para conhecer um pouco do trabalho e da minha trajetória nos vídeos postados no canal do YouTube. E o Top 3 está chegando com dicas valiosas de sustentabilidade. Se liga aí! Olá, galera do Janelas! Eu sou Brenda Brito, eu trabalho há 18 anos pela conservação da Amazônia brasileira e eu queria compartilhar com vocês três dicas que vocês podem adotar para somar nessa luta por uma Amazônia mais sustentável. Vocês já devem ter ouvido falar de atos como utilizar sacolas retornáveis, reduzir o consumo de carne vermelha, que são dicas importantes que todos nós podemos adotar. Mas eu queria trazer outros três elementos que podem ajudar para a gente ter soluções de escala contra um dos grandes problemas que nós vivemos na região, que é o avanço do desmatamento. A primeira dica, não compartilhem fake news no tema ambiental. E nem outro tema, na verdade, porque fake news contamina o debate público e desvia a atenção daquilo que precisa ser feito de fato para a gente combater as causas do desmatamento. A segunda dica é para que vocês apoiem organizações que estão na luta, na linha de frente pela conservação da Amazônia, pela redução do desmatamento. Especialmente organizações de base, como movimentos de povos indígenas, de populações tradicionais, de povos quilombolas, de agricultores familiares, para que essas sejam as vozes que alcancem não só as mídias, mas também os governos federal e estadual. Esse apoio pode ser tanto financeiro, mas ele também pode ser de forma voluntária e até mesmo compartilhando informações nas suas redes que essas organizações estão produzindo. E, finalmente, talvez a dica mais importante que cada um de nós pode adotar é votar em candidatos que tenham agendas compatíveis com a conservação ambiental. São os governos que possuem maior capacidade em curto prazo de implementar ações de escala para coibir o desmatamento, seja pela implementação de medidas no Poder Executivo ou pela aprovação de leis mais compatíveis com a conservação ambiental no Poder Legislativo, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas. Para seguir mais do meu trabalho, eu me sigo no arroba brenda__brito no Instagram, no Twitter e vamos juntos lutar por uma Amazônia mais sustentável. E como você pôde perceber, nós gravamos hoje o programa aqui nesse espaço lindo que é o Arquivo Público e eu estou com o Leonardo que é o responsável pelo espaço. O que a gente tem aqui, Leonardo? Bem, aqui está reunida a documentação considerada histórica produzida e recebida pelo governo do Estado. Então nós temos documentos de 1616 até 2008. Então é um dos poucos arquivos públicos brasileiros que tem os três períodos históricos, o colonial, o imperial e o republicano. Está aberto para visitação, né? Está sim. Qualquer cidadão pode chegar e visualizar, manusear esses documentos. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 9 às 15 horas. Obrigada. O Janelas vai ficando por aqui e a gente também se despede dessa nossa temporada 2021. A partir de agora, você vai conferir as reprises do programa que foram exibidos ao longo desse ano sempre no nosso horário. Sexta às sete da noite com horário alternativo no domingo, 8h30 da noite. Até a próxima temporada. Parajó, minha barreira do mar Parajó, minha barreira do mar Alô, eu te viadinho Eu sou o teu vestidor O verde das tuas campeões